Olá pessoal, mais um Aliadas Fashion por aqui, e hoje a gente vai estar falando sobre cores vibrantes na coleção Outono Inverno, mas da Carroff Boutique, da minha colunista Kathleen Hoffman, que já está aqui para trazer aí para a gente todas essas informações. Tudo bem? Seja bem-vinda, Kathleen. Tudo bem, muito obrigada. Kathleen, a gente sabe aí que no outono e inverno normalmente se tinha mais aquela pegada mais em tons terrosos, em tons escuros, né? Como é que está sendo para ti agora essas cores vibrantes aí que vem na cartela da Carroff? Sim, até parece que o verão ainda não acabou, né? A gente segue aí nessa mesma paleta de cores vibrantes, cores mais extravagantes, a gente está vendo muito paetê, inclusive no próprio inverno, metalizados. Antes a gente tinha um inverno marcado pela paleta de cores de tons mais escuros, né? Até rosas, como tu comentou. E agora não, agora realmente está vindo bem alegre e isso traz muito a nossa necessidade de liberdade pós-pandemia, né? Então agora, digamos que é o primeiro ano que a gente está aí sem a Covid, né? Então agora é a hora que todo mundo está assim com muita vontade de extravasar mesmo. E a roupa, como é um comportamento, né? É aí que a gente coloca para fora essas nossas necessidades. Mas também, com outra partida, também a coleção tem tons mais claros. Está vindo muito off-white, que era difícil também de se ver numa coleção de invernos. A coleção era muito escura, né? Preto, cinza. E agora a gente encontra muito tons de bege, clarinho, tons de off-white. Então também traz essa leveza, essa tranquilidade, esse aconchego para a coleção. E a gente vê também lá na coleção da K-Off o brilho, né? Que eu até compus esse look hoje com brilho de paetê, né? Porque a gente sabe que é uma referência da K-Off. Isso, a gente sempre, a gente trouxe sim o paetê para essa coleção. Mas tanto o paetê quanto o lurex, os metalizados, estão super presentes. A coleção está muito colorida. Mas claro que a gente, o nosso foco, a nossa cliente, ela é uma cliente mais tradicional. Então ela gosta de fazer bons investimentos, né? Em peças que ela vai poder usar durante muito tempo. Então a gente também, em contrapartida, tem essa coleção mais clássica. Pois é, como tu comentou aí, né, Kathleen? Que as tuas clientes, a maioria aí, digamos, elas são mais clássicas, né? Que dica tu daria para alguém que quer começar a colocar cor no seu look, né? Para usar também no dia a dia, né? Sim, é, isso é uma questão, assim, bem interessante que muitos clientes têm essa dúvida lá na loja. Ah, eu sou muito do preto, eu só gosto de usar preto e tal. Eu digo, a roupa, a moda, ela é um processo, ela é costume, né? E a gente tem que se sentir confiante no que a gente está vestindo. Então vamos começar devagarinho. Começa com um acessório, uma bolsa, um colar, um sapato. Uma terceira peça também é bem legal. Investe num blazer colorido, num colete. Aí depois passa para a próxima etapa. Aí bota uma blusa, uma calça, né? Vai aos pouquinhos e depois até finalizar com um look monocromático de cor. E também, Kathleen, colocar com jeans, não seria também uma aposta legal, né? Uma aposta bem legal, claro, porque o jeans acaba neutralizando o look, né? Então a gente pode usar um pouquinho mais na cor. E vai sentindo conforme, né? Vai botando, se acostuma, tudo é questão de costume. Quando a gente está muito acostumado com o preto, a gente bota uma cor, a gente se sente muito, né? Muito vibrante, muito viva. A mesma coisa é o contrário. Quando a gente já está acostumada com a cor e a gente coloca um preto, a gente se sente muito apagadinhas. Então, vale para os dois lados, né? Então a dica que eu dou é começa devagarinho, vai se sentindo mais confiante, vai se sentindo bem e aí vai ousando um pouquinho mais. E o que que tu destacaria da tua coleção? Desses looks super coloridos, vibrantes? Então, eu adoro. Eu acho que essa coleção colorida no inverno é muito importante, principalmente que o inverno tem os dias mais cinzentos e a gente sabe que a cor traz esse poder, essa alegria para o nosso dia a dia, né? Então, eu sempre incentivo muitas clientes a usarem as cores e lá na loja a gente traz uma paleta muito bacana de cores que são vibrantes, mas ao mesmo tempo são cores fáceis de combinar, que vai ajudar muitas clientes no dia a dia a compor com o que já tem em casa. Obrigada, Catherine, pelas dicas. Obrigado, meu Deus.